Música 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 Pega fora! Pega fora! Pega fora! Pega fora! Pega fora o cancho, não perde essa posição! Pega aí! Pega! Pode ir! Pode ir! Pega fora o cancho, olha os cancho Não perde essa posição aí! A perra de baixo tá aqui atrás, estude! Não perde essa posição! A perra de baixo tá aqui atrás! Boa noite. Boa noite.